benefícios que ajudam no desenvolvimento da criança protegendo contra diversas doenças como diarreia e infecções respiratórias. E esse importante alimento pode ser doado aqui em Caruaru. Vamos chamar ao vivo Ana Rebeca Passos. Ana, bom dia. Como essa doação pode ser realizada e em qual local? Ana? Oi, Mário. Então, como essa... Então, Mário, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Então, como você colocou aí, a gente tem que falar um pouquinho, sempre reforçar a importância da doação do leite materno. Por isso que a gente veio, convidou, na verdade, pra conversar com a gente aqui, a Virgínia Bezerra, ela que coordena o Banco de Leite do Hospital Jesus Nazareno, que fica lá no bairro Maurício de Nassau. E aí, no momento, o estoque atende há pouco mais de 30 dias. Tem pouquinho no estoque. Por isso que a gente veio conversar com a Virgínia, pra entender mais como essas mulheres, essas mães, enfim, podem doar o seu leite materno e a importância de salvar outras vidas por meio do leite materno. É isso, né, Virgínia? Atualiza como é que tá o estoque pra gente. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia. Veja, o estoque, a gente tá com 19 litros, que como a gente tá pedindo pras mães, incentivando pra que ela tire o próprio leite pro seu bebê, então a gente tá distribuindo o dia 500 ml, então esse estoque dá pra gente ficar 38 dias, né? A gente tá com 12 bebês, a capacidade é de 20, a gente tá com 12 bebês, 14 dos que nascem no hospital e 6 leitos pra quem nasce em outra unidade e precisa de uma UCI. E aí as pessoas ainda têm dúvidas, né, Virgínia? Sempre tem. Como eu faço pra doar o meu leite, né? Eu tenho que procurar vocês, eu tenho que ligar pra vocês lá do hospital. Como é feito? Tanto pode ir lá no hospital, no banco de leite, como pode ligar pro 3719-9338 e lá a gente vai dar orientação, vai dizer os exames que a gente precisa pra que essa mulher seja uma doadora apta. Agora tem a questão também de você doar os potes de vidro, né? Que esses potes vão servir pra um armazenamento desse leite materno, né? Como é feito? Isso, as mulheres que não tiver o excedente de leite, então qualquer pessoa que faz o uso daqueles vidrinhos de café solúvel, né, que é vidro com tampa de plástico rosqueável, a gente no hospital, a gente recebe esses vidrinhos porque eles passam por processo de pasteurização, esquenta, esfria, vai pro autoclave, então eles terminam se quebrando. Então a gente também precisa dessa doação, que façam campanha pra doar pra gente o vidrinho. E aí essas mães, por exemplo, já tá excedendo o leite ali, entram em contato com vocês, vocês têm como ir buscar ou esse leite que vocês têm que realmente, a mulher tem que levar lá no banco? A gente pede a primeira visita no banco de leite, que a gente vai ensinar a ordenha, vai orientar que tem que prender o cabelo, lavar a mama, procurar um local adequado, longe de animais, e aí a gente entrega esses vídeos a Estéreis, faz o cadastro dela e a gente fica indo aqui em Caruaru uma vez por semana na residência. Se alguma cidade circunvizinha tiver uma quantidade, muitas doadoras, a gente já foi em Garanhuns buscar porque tinha sete doadoras, então aí o hospital disponibiliza esse carro porque aí compensa sair pra ir buscar esse leite. Agora me diga, qual a importância do leite materno? Ele contribui de que forma na formação desse bebê, é da formação dessa criança e pra mãe, que tá doando e já tá pensando em outra criança também, né? Isso, o leite materno, ele é... Quando a mulher tem bebê de termo, que nasce em nove meses, ela vai gerar o colostro sete dias, que é onde tá formando a imunidade do bebê. E a mãe que tem bebê prematuro, ela gera 21 dias, que sabe que aquele bebê precisa muito mais do que o bebê de termo. E todo recém-nascido, ele tem seis meses pra formar a sua janela imunológica. Por isso que a amamentação é exclusiva por seis meses, onde ela tá formando toda a imunidade do bebê pra evitar doenças no futuro. E o preconceito ainda de algumas mães em receber esse leite? Não, não existe preconceito, porque é passado por um processo de pasteurização, onde a gente inativa todos os micro-organismos patógenos. Então é um leite super saudável pra esses bebês, que enquanto, porque o psicológico da mãe afeta um pouquinho, porque teve bebê prematuro, ela não tava preparada. Então com essa demora da descida do leite, a gente vai alimentando esses bebês com leite pasteurizado. Vamos reforçar o contato, não é, do Banco de Leite, no Hospital Jesus Nazarene Caruaru, pra que essas mães possam ficar cientes. É o 3719-9338, e tem também o Instagram, né, que pode procurar a gente no Banco de Leite, HJN, que a gente também responde por lá. Se mais mulheres doarem, vocês vão ultrapassar um pouquinho a esses 30 e poucos dias, 38 dias que você colocou, né, ou seja, outros bebês podem ser atendidos, né, então a mãe tem que ficar atenta, né? Isso, aumentando esse estoque, porque a gente não atende só os 32 municípios da Quarta Gélis, a gente tá atendendo 90 municípios, e a gente tá com um número muito grande de partos. Hoje a gente tá no dia 24, já vai com quase 480 partos, tá certo? Assim, a gente tá fazendo uma média de 500 partos, então é muita criança precisando desse leitinho. Prematuro? Não, parto em geral, né? Mas aí os prematuros precisam desse leite pra ir voltar mais rápido pro peito da mãe, pra poder ter alta e ir pra casa. E isso é uma dúvida, é necessário que essa mulher tenha sido paciente, enfim, do hospital? Não, não, não precisa. Onde ela estiver, ou no particular, ou no município, ela procura a gente e vai ser uma doadora. E também, se ela tiver dificuldade pra amamentar, ela também pode procurar a gente, né? Porque ela, tendo a amamentação eficaz, automaticamente ela vai ter excedente de leite. Virginia Bezerra, coordenadora do Banco de Leite do Hospital Jesus Nazareno, aqui na cidade de Caruaru. Obrigada pelas informações. Então é isso, Mário. A gente reforça sempre a doação, a importância da doação do leite materno. Mário. Obrigado, Ana Rebeca. E um abraço aí, Virginia, e todo mundo aí do Banco de Leite, nessa importante ação aí, né? Que vai melhorar a vida de muita gente, né? Vamos seguindo aqui com o Manhã Cidade.